Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje vamos abordar um tema muito caro para a sociedade do mundo, que é a questão da preservação do meio ambiente. Para contribuir com a discussão de hoje, contamos com a presença do vereador Manuel Badic, o maneco, e a vereadora Celita da Silva, a professora Celita. Vereadores, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta genérica para os dois vereadores e queria que, se possível, vocês a respondessem em meio minuto, começando pela vereadora Celita. Se não fizermos nada, que meio ambiente nós vamos deixar para nossos filhos e netos? Começando pela vereadora Celita. Eu tenho dito diariamente, eu preciso deixar aos meus filhos, aos meus netos e bisnetos, um ambiente melhor. Do contrário, nós não teremos vida, nós não teremos saúde e nós não vamos sobreviver. Ninguém sobreviverá. Vereador Maneco, por favor. É, se nós não cuidarmos do ambiente em que vivemos, ele vai nos devolver aquilo que nós estamos presenciando no dia a dia. Então, a destruição do ambiente está ocorrendo através do homem. Então, nós temos que trabalhar, mostrar a todos que, cuidando do ambiente, nós deixaremos qualidade de vida aos nossos descendentes. Caso contrário, vai ser a destruição do planeta. Vereadores, a produção de lixo pela sociedade, não só aqui em Santa Maria, mas acredito que, em geral, no mundo todo, salvo algumas exceções, é uma produção excessiva, que gera uma demanda muito grande, que muitas vezes os poderes públicos não conseguem dar conta. Eu queria retornar essa pergunta para a vereadora Celita e depois passar para o vereador Maneco. O que pode ser feito para nós tentarmos diminuir esse passivo, essa demanda? Que ações podem ser feitas? Lembro que, quando éramos crianças, nós íamos na venda, nós íamos no mercado, na venda, e nós levávamos para casa os pão colocados dentro de um saco de papel. Hoje são plásticos. Nós voltávamos à venda, ao mercado, seja lá o que for, e nós levávamos de casa algo que pudesse, retornável, pudéssemos conduzir esses alimentos. Com o tempo e o consumismo e a nova forma da sociedade se organizar, isso foi mudando, isso é consumismo. Os plásticos, as sacolas, tudo foi sendo colocado dessa forma, Mateus e a todos os que nos assistem, para que pudéssemos estar consumindo. E esta é a maneira incorreta de nós vivermos. Hoje, nós estamos correndo atrás da máquina, ou então procurando desenvolver programas, atitudes e campanhas que possam mudar isso. Se vai ao mercado, se compra uma sacola, ou se faz em casa de pano, de papel, de pano, de plástico, e faz com que essa seja retornável. A forma como a sociedade se organizou de uma década para cá, ou duas, ela está completamente equivocada. O que vai dar, daqui a alguns anos, ter uma consequência muito grave, vereador Maneco, e a todos os que nos assistem. Porque, desta maneira, nós não teremos espaço suficiente para colocarmos todos os resíduos que nós mesmos produzimos. Plástico, os eletrônicos, enfim. Tenho vários projetos nesta linha. Se todos nós, conscientes, e aí é o papel também da escola. A escola precisa, de uma forma urgente, desenvolver projetos de conscientização, de sensibilização e de preservação do meio ambiente. Selecionando os resíduos, mostrando para as crianças, que eles são formadores de reunião também, mostrando para eles como nós podemos viver, daqui a alguns 30, 40, 50 anos, em uma sociedade melhor. Porque o que nós estamos produzindo isso hoje, o que nós estamos realizando neste momento, neste período, será vivido pelos nossos descendentes. Queria incluir também nessa questão o vereador Maneco. A vereadora Celita traz uma questão importante, que é a questão desse... Nós vivemos num mundo capitalista, na globalização, um mundo capitalista em geral. E o mundo que nós conversávamos antes do início do programa, até o senhor dizia que o mundo hoje é diferente do mundo há 50 anos, como as pessoas viviam há 50, 100 anos. Um mundo de praticidade, com muito mais atividades, muito mais responsabilidades para as pessoas, para a família, enfim. É possível, por exemplo, a questão da sacola plástica, nesse mundo de tanta correria que nós vivemos hoje. Mudar esses hábitos, vereador, por exemplo, não ter legislações que proíbam a sacola plástica, por exemplo, a garrafa PET, que nós sabemos que demora uns séculos para ser absorvido pelo meio ambiente. 400 anos o plástico, para as pessoas entenderem o plástico, leva 400 anos para ser biodegradável. Porque nós temos que entender que, na natureza, ainda bem que nós temos os micro-organismos que fazem a transformação, a biodegradação. Mas tem algumas substâncias que não são biodegradáveis e que são nocivas à saúde humana e à destruição do planeta. Quando escolhemos esse tema, e ainda conversando com a vereadora, e temos algo muito em comum, quando se fala em saúde, nós temos que falar em meio ambiente. Quando se fala em educação, nós temos que falar em meio ambiente. E, dizendo isto, lá atrás, ainda, quando o seu prefeito, Valdeci Oliveira, foi prefeito desta cidade, porque nós temos alguns anos nesta casa, nós já trabalhávamos com... Até temos um projeto da nossa autoria, que era a coleta seletiva e a educação ambiental nas escolas e nas repartições públicas. Porque entendo que tem que começar pela educação e, por nós, cidadãos, a orientação às pessoas. E que, se nós nos conscientizarmos disso e as pessoas começarem a produzir menos, evitar a sacola, mas a segregação, separar os resíduos, porque, hoje, 90% do que é produzido jogam e misturam e vão para o lixão ou para um aterro sanitário. O aterro sanitário é uma bomba atômica que fica na natureza, sem contar a contaminação, porque, às vezes, o lixo, o lixo que nós colocamos, e aí nós temos um projeto em comum, junto com a vereadora, e se me permite já aproveitar, que é onde, hoje, tem lixos no entorno da nossa cidade. Nós possamos... Que lixo é doença. Nós temos aquele projeto em comum, projeto de sugestão, que são das hortas comunitárias na periferia de Santa Maria, e que nós possamos, em vez de transmitir doença e contaminação, inclusive, nós estamos sobre a maior reserva de água do mundo, que é o aquífero Guarani. E se nós não... E aqui, na nossa região, Santa Maria, o próprio verde arenal, para as pessoas entenderem, é a área de recarga do aquífero Guarani. E se nós recarregarmos eles com substâncias, porque não é só o micro-organismo, mas é metais pesados, enfim, vários outros elementos que podem ocorrer à destruição do planeta, e a consequência como doença. Então, se nós segregássemos, nós podemos colocar no aterro sanitário, no máximo, 10%. No máximo, o restante, tudo seria transformado. Mas, para isso, nós precisamos que as pessoas tenham a sua conscientização. A vereadora, pegando o gancho, o vereador Maneco falou da questão da coleta seletiva. E não só aqui em Santa Maria, em vários outros municípios, esse é um tema que vem na pauta, não é de agora, há 10, 15, 20 anos. E parece que, na maioria dos municípios, inclusive aqui em Santa Maria, a sociedade não consegue, os governos não conseguem implementar, o Poder Público não consegue implementar essa coleta seletiva. O que é preciso para, de repente, a gente avançar e fazer essa segregação, que o vereador falou, que já iria ajudar muito na questão dos resíduos sólidos? Como educadora, eu acredito que é possível. Como educadora, reafirmo, eu acredito que é possível. Quando professora, na comunidade Tancredo Neves, gestora, convivendo na minha comunidade, eu sempre observei, tentávamos, e as escolas, todas as escolas, isso faz parte de um plano político, pedagógico das escolas, terem temas relevantes, temas transversais, temas onde o meio ambiente possa estar sendo trabalhado com outros conteúdos em diferentes séries e etapas da educação dos nossos alunos. Então, eu sempre me deparei com o acúmulo de produtos, de resíduos, ao entorno dos lugares verdes, praças, áreas verdes, enfim. Então, logo eu cheguei a esta casa, de imediato, eu fui procurada pelas escolas. Escola Tancredo Neves, Escola Paulo Lauda e Escola Zulânia, para que pudéssemos trabalhar um programa em conjunto. Bom, então, nós, pensando no coletivo, reunir todas as forças vivas da comunidade, ainda em 2017, e nós criamos o projeto Revitaliza Teneves. E neste projeto, Matheus, e neste projeto, a quem nos assiste, lá nós debatemos todos esses temas. Nós já realizamos vários congressos. Só estamos, neste momento, sem executar algumas ações, por conta de orientações da Organização Mundial da Saúde. Mas nós pensamos nas hortas urbanas e periurbanas, que nós temos em comum este trabalho. E se permite uma parte, eu acho que a interferência, esse nosso projeto, a Sociedade Saber, já está em Brasília, com a ministra da Agricultura, a qual nós encaminhamos, ela achou louvável o nosso trabalho, e que, diga-se de passagem, foi um trabalho árduo, que nós fizemos com a sociedade, criamos esse trabalho como sugestão. Inclusive, já há um comprometimento do governo, de repente, de nós começarmos com essas hortas comunitárias, e principalmente nas escolas, enfim. Mas o importante é que a ministra achou excelente essa ideia que saiu da nossa cidade e daquela comissão que nós fizemos parte. Fruto, não é, vereador Maneco? Fruto de um trabalho muito responsável, da nossa preocupação, nós, que já atingimos após os 50 anos, nós temos uma grande preocupação com o ambiente e com o espaço que nós vamos deixar para o futuro. E hoje nós somos os responsáveis. E nós sempre temos que pensar, e todas as pessoas precisam pensar, o que vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e aí segue. Mas, com esse projeto, o Revitaliza Tenev, nós fomos buscando outros. hoje nós temos um projeto que já está em execução, em Santa Maria, basicamente na região Tancredo Neves, que é um programa que inclui o recolhimento de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos. O ano passado, vereador Maneco, o ano passado nós recolhemos, nós fizemos cinco montirões na Tancredo Neves, nós recolhemos mais de 15 mil quilos. onde eles estavam? Nos córregos, nas praças, em todos os lugares, dentro das casas. Aí entra aquilo que nós conversávamos no início, Matheus, que é substâncias, muitas vezes, radioativas, que as pessoas não entendem, que vai trazer consequências gravíssimas para o futuro, para as novas gerações. num destes córregos, num destes ferreiros, meus filhos brincavam lá dentro. E nós, hoje, não encontramos mais vida lá, vereador Maneco. Nós não encontramos mais vida. As tartarugas morreram, o meio ambiente está bem prejudicado. Então, essa é uma forma que nós não estamos entendendo e estamos fazendo vários congressos por conta do Revitaliza para que ele continue andando pela vida. ele não é mais meu, ele é da sociedade e isso precisa ser colocado para todos e todas. Pegando esse gancho da vereadora Celita, uma outra questão, além da questão do lixo eletrônico, que também é um problema, o descarte correto. Nós vemos Santa Maria, inclusive, eu tenho um exemplo do lado da minha casa, o descarte de bens inservíveis. Do lado da minha casa tem uma estante, estante de computador, que deixaram lá, está na rua, está na calçada, pegando chuva, enfim. E nós notamos isso por várias regiões de Santa Maria, o descarte irregular de bens inservíveis. E a prefeitura, ela conta com esse serviço, mas parece que, de repente, não está funcionando também a contento. Eu não sei, como é que o senhor avalia essa questão, vereador? A Secretaria de Meio Ambiente, ela tem vários segmentos. Então, quando ocorrer esses fatos, tem uma comissão dentro da secretaria, através de uma denúncia, que as pessoas vão lá para recolhimento desses inservíveis. Então, existem as formas de coleta. O lixo normal, que é o que todos ocorrem, no caso dos inservíveis, mas é aí que vem, que cobram muitas vezes dos órgãos públicos. Isso serve para o Brasil como um todo. As pessoas não têm a sua responsabilidade, porque essa pessoa que jogou esse elemento lá, ela está destruindo ela mesma. Ela está se autodestruindo. As sequelas, as consequências vão vir ou para ela ou para os seus descendentes. se nós saímos do nosso interior, o que existe nas estradas do interior, pessoas descarregando material, e se você um dia ver esse tipo de atitude, tome nota da placa, chame a atenção, porque são pessoas irresponsáveis. E ela não sai. Então, esse tipo de trabalho, Matheus, que nós temos que controlar. Todas as pessoas que ver, pessoas fazendo esse tipo de atitude no entorno, na nossa cidade de Santa Maria, façam a denúncia, porque nós temos que ter a consciência que lá não é o lugar do inservível. Ou ligue para a prefeitura, fale, porque tem meios de ir lá e recolher, como sempre aconteceu, e tipo os mutirão que a vereadora falou que fez lá na sua região da cidade. Eu quero uma parte, meu colega, dizer que os inservíveis, esses de madeira, nós não conseguimos atingir ainda, porque existe na prefeitura um setor que faz o esforço possível para realizar. Mas, nos nossos mutirões, nós também estamos recolhendo os vidros. E nós temos, na Tancredo Neves, na Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida, um ponto de recolhimento. Então, as pessoas que desejam, que fazem, elas podem ir até lá, podem conversar, vai à empresa, e dizer que nós temos que fazer isso em parcerias. nós temos feito com a igreja, com as escolas, com a construtora Jobim, com as comunidades escolares, comunidades, Metais Maringá, CRIR. Então, são pessoas que estão sedentas de uma solução, porque nós precisamos nos dar conta de que tudo que acontece hoje na sociedade, no meio ambiente, é fruto de, alguns anos atrás, essa maciça, coleta irregular de lixos. Ou seja, deixa ali no canto, eu os tiro da minha casa e coloco próximo da tua casa, meu querido amigo, de quem vai ser o problema? Não é mais meu, é seu. Então, esse sentimento de empatia, nós precisamos ter um com o outro e nós com o meio ambiente. A gente fez, em 96, eu nem pensava estar na política, mas era professor da universidade e na área da saúde. Nós fizemos um projeto, inclusive, é a realidade, e tenho ele até hoje, Arroio Cadena, Problemas e Soluções. E aqui eu gostaria de lembrar do colega Nelson Greff, que hoje não está em Santa Maria, que depois veio ser meu companheiro de Rotary e que era presidente do Conselho Meio Ambiente na época. E nós fizemos, nós temos hoje as nascentes no entorno da nossa cidade, no Morro do Link, Xexela, enfim, e o que que acontecia? Nós fizemos análise da água e a sua qualidade. uns pontos importantes. Na nascente, água potável, de boa qualidade, saindo do morro, a 100 metros abaixo, jogar um lixo, devo ter esse material, jogar um lixo, e a partir dali a doença está junto, porque o lixo é elementos, é substrato para os micro-organismos. Tanto é verdade que a Organização Mundial da Saúde diz que, de cada 10 pessoas que chegam no hospital, 60, 70 são contaminadas no ambiente que vive. Essa própria pandemia é consequência do meio ambiente. H1N1 é consequência do meio ambiente. Tuberculose é consequência do meio ambiente. Dengue é consequência do meio ambiente. Então, quando nós falamos desse tema, todas estão ligadas às patologias, muitas vezes. Então, essa é, eu acho que é o momento nosso de conscientizar as pessoas. Cuide do ambiente que você estará cuidando de si próprio e as futuras gerações. Vereadores, eu queria incluir uma outra questão, mas antes, acho que é importante fazer justiça com a Secretaria do Meio Ambiente, que também é muito importante as pessoas demandarem os servidores. Com certeza, o número de servidores não deve ser um número muito grande que faz esse serviço, então é muito importante as pessoas terem a consciência de entrarem em contato com a Secretaria do Meio Ambiente e avisar onde é que tem um bem em ser vivo. E os focos também de lixo, que as pessoas colocam o lixo e não sabem elas que, principalmente nessa época, o lixo e até o recente problema de dengue, problema de zika vírus, por quê? Porque prolifera os elementos para as patologias. E um detalhe que às vezes as pessoas não entendem, foram lá e tiraram terra junto, e que bom que tiraram terra, porque os micro-organismos, no momento que forma aquele tipo churume, que é o que sobra, ali estão os micro-organismos patogênicos para a sociedade. Eu preciso colaborar com o senhor, com licença, eu preciso colaborar e dizer que eu penso que é um sentimento de corresponsabilidade. E se as pessoas, se nós formos, e é importante fazer essa experiência em casa, se nós formos fazer uma seleção do que realmente nós vamos precisar colocar lá para o caminhão do lixo levar, nós podemos diminuir isso em 80%, porque os resíduos orgânicos eu posso fazer uma hortinha ou plantar uma flor, os papéis, as garrafas, enfim, essas nós podemos estar colocando de forma separada para os recicladores levarem para o seu comércio, porque aí tem uma outra, é um ciclo, então, o que que fica? 10% ou no máximo 15% do que vai para o nosso aterro sanitário. Então, essa conscientização, essa sensibilização, nós precisamos ter em mente, do contrário, nós não vamos educar. Outra questão importante, o senhor fala em churume, o senhor fala em outras questões, é a questão de micromoléculas de plástico que nós estamos ingerindo. Então, não é apenas o plástico que vai para o aterro sanitário, é o que nós estamos ingerindo na nossa alimentação e aí toda uma situação grave de doenças que vem de hora para outra. E também a queima dessas substâncias que são nocivas ao meio ambiente. As queimadas que muitas vezes destroem a camada de ozônio e, consequentemente, os cânceres de pele estão aí em consequência da irresponsabilidade nossa no ambiente que vivemos. Vereadores, eu queria incluir outros temas, para a gente tratar outros temas, o meio ambiente é um tema muito amplo, para a gente incluir outras questões. Mas só voltando à questão do serviço prestado pelo meio ambiente, os senhores têm falado aqui que a demanda é muito grande. Então, muitas vezes, o poder público não consegue dar conta dessa demanda. Então, foi nesse sentido que eu falei que o serviço muitas vezes não estava contento por conta que a demanda acaba sendo muito grande. Um outro tema muito importante, diretamente relacionado com o meio ambiente, que o Brasil é muito carente, é a questão do saneamento básico. Números apontam que hoje 50%, 60% da população brasileira não tem esse serviço, e isso acaba gerando também muitas doenças. Está em debate, inclusive, foi muito debatido aqui, numa sessão recente aqui da Câmara, a questão de uma ação federal referente à regulamentação do saneamento básico. eu queria saber a posição dos senhores referente a esse tema, que também envolve a questão de uma possível privatização de alguns órgãos públicos. Eu queria começar pelo vereador Manuel Badic. Primeiro ponto que é fundamental, a regulamentação do saneamento. Isto nos reporta à saúde. Tanto é verdade que os países hoje, de primeiro mundo, as doenças já não são mais doenças bacterianas, são doenças víricas. Por quê? Porque nós tendo saneamento básico e 60% da população, vejam, 60% da população brasileira não tem saneamento básico. Nós, na região de Camubi, Santa Maria, estamos, inclusive, formamos uma comissão recente, quarta-feira que teremos uma reunião, para nós também tratarmos desse assunto. Então, eu vejo que ou a regulamentação independente de como será implementada, que aí isso é uma discussão muitas vezes política, e eu não gostaria de entrar nesse viés, eu gostaria de dizer que o governo está se preocupando em sanear o país. E no momento em que nós sanearmos o país na sua totalidade, tomara que ainda nós estejamos nesse plano, que o grande arquiteto nos permita isto, nós estaremos dando qualidade de vida, nós estaremos dando saúde, esgoto a céu aberto é doença. Então, fazendo o saneamento, Matheus, a forma de regulamentar é uma discussão muitas vezes política, se vai privatizar ou não vai privatizar. Nós temos que entender que nós temos é que solucionar o problema do saneamento básico. E aí, claro, depois é um segundo momento da sua discussão. Eu acho que ele vem de bom grado, é a hora das pessoas terem a consciência e ajudar nesse caminho. Nós temos a felicidade em Santa Maria de nós termos a nossa Corsã, que faz um belo trabalho na nossa cidade, fez um projeto futuro e, assim mesmo, ainda nós temos várias áreas da cidade que ainda não são saneadas. E finalizo a minha fala dizendo que a própria Organização Mundial da Saúde diz onde tem saneamento básico, doenças víricas, porque elas não... onde não tem doenças bacterianas, porque usam o esgoto para multiplicar e contaminar o ano. Vereadora Celita, a senhora acredita que... Eu acho que é um consenso aqui nessa mesa da necessidade do saneamento básico. A senhora acredita que é possível fazer essa regulamentação, ter investimentos vultuosos, mas mantendo as estatais brasileiras? Eu acredito em políticas públicas para resolver isso. não vamos e nós não estamos entrando no mérito da questão política partidária. Nós estamos falando em oportunidade das pessoas estarem com as suas demandas atendidas. Quem anda, quem vai pelas comunidades vê os esgotos a céu aberto, as pessoas clamando por este serviço. Não acredito sinceramente que a privatização em vários serviços foram privatizados e hoje estão apresentando problemas. Eu acredito que em um debate amplo de conscientização, de sensibilização de um trabalho sem a disputa política e de interesses pessoais ou de grupos, poderemos estar resolvendo este entre outros temas. Mas é uma questão de uma discussão séria, responsável. o vereador Maneco muito bem colocou o trabalho da Corsã. Em algumas cidades onde o serviço foi terciarizado, nós estamos com problemas. O uruguaiano é um exemplo. Tanto é verdade que essa casa, Matheus, foi unânime em defender o que hoje existe. E vamos defender. E aí o seguinte, eu vejo a privatização é uma faca de dois gumes. A gente tem que ter um trabalho consciente para ver se realmente é o caminho, porque às vezes os órgãos públicos não conseguem carregar tudo sozinho. E aí entra um pouco da participação da sociedade nessa construção. Vamos dar um exemplo que nós fizemos em Santa Maria da iluminação pública, que foi um trabalho que começou lá no governo Valdeci, não foi implementado, mas depois conseguimos implementar. E quem hoje não está feliz por ter a lâmpada na frente da sua casa? Diminuiu a marginalidade, diminuiu o assalto, diminuiu a drogadição, então são consequências. E essa regulamentação do saneamento básico no Brasil vai solucionar o mais importante de tudo, a saúde da sociedade. E é isso que nós precisamos nos preocupar, com a saúde das pessoas. Então eu acredito em políticas públicas, eu acredito no debate e eu acredito na construção, uma construção responsável, coletiva, onde a própria Organização Mundial da Saúde possa estar inserida nesta mesa, neste debate, porque nós não podemos passar mais uma década, mais um período na nossa vida sem discutir, sem tratar isso. Mas eu gostaria, Matheus, de acrescentar um outro projeto, vereador Maneco, eu estou tendo o privilégio de dizer que nós fomos convidados, eu, enquanto parlamentar, o padre Selito Moro, pela FAPAS, ele trabalha a biomedicina, enfim, bioética, e o Vinícius Barbosa, da Cooperativa de Resíduos Eletrônicos Eletrodomésticos. Nós fomos ao Senado Federal, participamos, o ano passado, em 2019, no final de junho daquele ano, de um debate ampliado, na Comissão Permanente de Direitos Humanos, onde a nossa proposta de emenda à Constituição 01 de 2012, que altera o artigo 150, parágrafo 6º, para instituir imunidade de impostos incidentes sobre produtos elaborados com material reciclável ou reaproveitado. Que, desta maneira, seria exatamente o quê? Tirar o juro, tirar o imposto, dos produtos já pagos anteriormente. Então, é um trabalho, essa PEC está sendo, se tramita no Senado e com muito orgulho. Veja bem, se me permite, já parabenizando, sei desse seu trabalho. Nós estamos chegando no final, para que eu peço que você seja bem objetivo. Bem objetivo. Isto mostra que uma empresa vai ganhar os seus benefícios para atender a sociedade, que, muitas vezes, o governo não teria condições de fazer esse trabalho. Então, é uma discussão ampla nesse sentido. É ser contrário só porque... Não. Nós temos que ser responsabilidade. A responsabilidade. E aí está um exemplo, a gente conhece essa empresa e sabemos que vai fazer muito pela nossa cidade e pela nossa região. Eu não podia deixar de registrar esta importante emenda, onde o senador Paulo Paio nos convidou, fomos participar da audiência pública e, com certeza, fará diferença na vida das pessoas e no meio ambiente em especial. E não só em Santa Maria, no país como um todo. É verdade. O Brasil todo estava lá. Tranquilamente. Vereadores, nós estamos chegando no final do programa, mas antes eu queria que, em meio minuto, vocês encerrassem com uma reflexão que eu vou propor agora. Nós vimos, durante esse período de isolamento, de pandemia que vivemos, vários satélites registraram que pontos de uma menor concentração populacional, por exemplo, como Nova Iorque, Pequim, até São Paulo, várias regiões do mundo, foi registrado que, passado algum tempo de isolamento social, a poluição diminuiu consideravelmente nessas regiões. Os senhores acreditam que, pós-pandemia, passando a pandemia, pode a pandemia deixar algum legado também para a preservação do meio ambiente? Queria meio minuto para a vereadora Celita. infelizmente, a pandemia, ela está aí. E nós estamos convivendo com ela com muita dor, porque estar conversando com o público, com as pessoas de máscara, não é nada agradável, porém, a pandemia necessita, ou durante a pandemia nós precisamos nos cuidar. mas ela vai deixar muita aprendizagem e eu acredito que, em especial, no meio ambiente, com as famílias, com o comportamento das pessoas, sendo mais humanitários, mais solidários, mais responsáveis e cuidando muito mais do ambiente, porque quem está percebendo esta mudança, este socorro que a natureza estava pedindo, já clama por dias melhores e essa lição, tendo sucesso, com certeza, o mundo inteiro vai agradecer. já se vê mais pássaros na rua, mais pássaros voando, mais pessoas, as pessoas mais preocupadas com o ambiente, já se percebe isso, o que nós queremos que isso seja para sempre. Vereador. É, é uma pergunta que eu daria para responder, falar sobre ela, quase que, é verdade. Mas assim, a despoluição ambiental tem vários fatores, uma delas é a diminuição de veículos, CO2 que é produzido, de repente, uma conscientização das pessoas nesse sentido. Então, essa pandemia... Pensar mais na questão do consumo. É verdade, o consumo. Então, eu finalizaria dizendo assim, que a conscientização da sociedade fez com que isso acontecesse. E nós gostaríamos, eu tenho certeza que a vereadora também, Celita, que nós tivéssemos a consciência que o esgoto é saúde e educação, a água é saúde e educação, o lixo é saúde e educação, e as doenças e o meio ambiente é saúde e educação. Quando nós começarmos a trabalhar, e esses dados que tu traz é importantíssimo, para nós fazermos uma reflexão, mostrando que teve que ocorrer uma pandemia para ocorrer uma responsabilidade e uma consciência das pessoas, porque hoje nós estamos com uma outra consciência, e esperamos passar por essa pandemia, mas vai ficar um legado das pessoas ter mais responsabilidade com o meio em que vivem. Está certo. Vereadores, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Nós também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também agradecer a toda a equipe da Diretoria de Comunicação da Câmara e da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. e até o próximo